Lavanderia Alves, há 36 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor pra você. Conta os serviços, Mauro. É isso mesmo. A Lavanderia Alves é uma empresa especializada em lavagem de sofás, tapetes, cortinas e persianas. Exatamente. Bom, nos tempos de agora que estamos vivendo, todos estamos mais em casa. As crianças andando pra lá e pra cá, você precisa ter um cuidado maior com a higienização, principalmente do seu tapete, não é isso? Vamos contar um pouquinho como que é o processo de vocês. Primeiro, a pessoa não precisa trazer o tapete aqui, vocês retiram em casa. Exatamente. A Lavanderia Alves vai até a sua residência, retira o seu tapete sem custo adicional e o mais importante, seguindo todas as normas de segurança. O tapete chegando aqui na Lavanderia Alves, o tapete passa por um processo onde é lavado com água, shampoo neutro, é passado em ceradeira industrial. Depois ele vai passar por um processo de centrifugação, que é o essencial pra você ter um tapete limpo e higienizado. Depois ele vai pra um processo de secagem, depois desse processo, ele vai pro processo de aspiração e pronto pra ser embalado e entregue pra você curtir da melhor forma com a sua família. Exatamente. Tá interessado nesse serviço? Então faz o seguinte, manda mensagem agora mesmo pro WhatsApp, qual que é, Mauro? 9-5-4-9-2-0-8-50, Lavanderia Alves. É isso mesmo, pode contar. Esse é um serviço essencial, Lavanderia Alves, há 36 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor pra você, não esquece. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.